O item de número 4, processo 48.500.00.1602.2011-31. Trata-se de recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, S.A., Eletronorte, em face da resolução autorizativa 5.214.2015, que alterou a data de entrada em operação comercial da adequação da subestação Boa Vista aos procedimentos de rede e revogou a autorização para implantação do terceiro transformador com 230 barra 69 KV na subestação Boa Vista, objeto da resolução autorizativa 3.587 de 2012. O relator é o diretor André Pectone da Nóbrega. A resolução autorizativa 3.587 de 2012 autorizou o Eletronorte a implantar, operar e manter as forças e instalações na subestação de Boa Vista, que consistiam na adequação da subestação aos procedimentos de rede e na implantação do terceiro transformador de 230-69-13.8 KV. A implantação do terceiro transformador 230-69-13.8 KV na subestação de Boa Vista foi indicada na consolidação de obras de rede básica no período de 2012 a 2014, com base no relatório Estudo Interligação Boa Vista-Manaus. Não está disponibilizado? Obrigado. Obrigado. optim Also, Abraham, Aguantin . Obrigado. Obrigado. Então, a implantação do terceiro transformador na substituição de Boa Vista foi indicada no documento da EPE e, por meio de carta de 6 de agosto de 2012, a Eletronorte recorreu dessa decisão questionando os custos orçados e a RAP estabelecida para o reforço. Assim, em 9 de outubro, na 38ª reunião pública ordinária da diretoria de 2012, a ANEL deu provimento parcial ao pedido de reconsideração interposta pelo Eletronorte em face da resolução autorizativa 3.587 de 2012 para alterar a descrição da complementação do modo de infraestrutura geral 230KV por conta da implantação do terceiro transformador e alterar o prazo de implementação da adequação dos equipamentos. Essa decisão resultou da emissão do despacho 3.159 e da resolução autorizativa 3.710 de 2012. E, por meio de carta de 13 de agosto de 2014, a Eletronorte solicitou, então, alterar as datas, limites para entrar em operação comercial dos empreendimentos objetos da resolução 35.87, que autorizou a implementação. A empresa solicitou que a entrada em operação da adequação da substituição Boa Vista aos procedimentos de rede e do terceiro transformador 230.69KV fosse alterada, então, para 25 de janeiro de 2015. A concessionária justificou que, para a entrada em operação comercial do compensador estático na subestação Boa Vista, os três transformadores 230.69KV deveriam estar disponíveis para operação em razão do aumento do fluxo de potência do sistema de transmissão que interliga a subestação de Santa Helena, na Venezuela, a subestação de Boa Vista, em Roraima. Ademais, para que a subestação de Boa Vista fosse adequada ao procedimento de rede, era necessário que os três transformadores 230.69KV estivessem em funcionamento. As superintendências de regulação do serviço de transmissão e concessão, a SCT e a SRT, em conjunto, então, emitiram um despacho de 23 de setembro de 2014, o qual alterou o prazo para a entrada em operação comercial dos reforços da subestação Boa Vista, para a mesma data de entrada em operação comercial da linha de transmissão 500KV Lechuga com a do Boa Vista. Em 6 de outubro, a Eletronorte, mediante carta, apresentou recurso administrativo contra o despacho 3.752, contestando os prazos para a entrada em operação comercial de reforços na subestação Boa Vista. Na carta de 26 de dezembro de 2014, a Eletronorte complementou solicitando que o despacho 3.752 fosse revisto para reestabelecer que a data de entrada em operação comercial da etapa relativa à adequação dos procedimentos de rede na subestação Boa Vista fosse a de entrar em operação do compensador estático de potência reativa, objeto do contrato de concessão 3.2012, segundo a resolução 3710, lá de 2012. que a Eletrobras Eletronorte fosse autorizada a operar o terceiro transformador na subestação Boa Vista no sistema isolado de Roraima até que ocorresse a entrada em operação comercial da linha de transmissão 500KV Lechuga-Equador-Boa Vista, objeto do contrato de concessão nº 3, conforme a resolução autorizativa 3.710, de 2012. e que a RAP, relativa à etapa do terceiro transformador, pudesse ser revista quando ocorresse a interligação da instalação ao SIM. Assim, a SRT e a SCT analisaram os argumentos da Eletronorte e, por intermédio da nota técnica 32, recomendaram reestabelecer a data de entrada em operação comercial da subestação Boa Vista aos procedimentos de rede, concomitante com o compensador estático, objeto do contrato de concessão nº 3, de 2012, revogar a autorização para a incontração do terceiro transformador na subestação Boa Vista, declarar a perda de objeto do pedido da Eletronorte para a revisão da RAP do terceiro transformador e encaminhar o processo SCT para tratar da autorização para a Eletronorte do terceiro transformador na subestação Boa Vista. Assim, na 16ª reunião público-ordinária, realizada em 12 de maio de 2005, a diretoria da ANEL decidiu conhecer do recurso interposto pela Eletronorte e, no mérito, dar-lhe parcial o provimento para aprovar a emissão de resolução autorizativa, que altera a data de entrada em operação comercial da adequação da subestação Boa Vista ao procedimento de rede e revoga a autorização para a implantação do terceiro transformador. A diretoria também decidiu encaminhar os autos do processo SCT para que fosse realizada análise visando autorizar a Eletronorte a operar o terceiro transformador na subestação Boa Vista do sistema isolado de Roraima, observando o fato de que a receita anual permitida associada ao terceiro transformador 23069KV da subestação Boa Vista seria estabelecida após a interligação da subestação Boa Vista ao sistema interligado nacional. Essa decisão resultou na emissão da resolução autorizativa nº 505.214, de 2015. A Eletrobras e a Eletronorte, então, por carta, de 1º de junho de 2015, apresentou recurso administrativo contra essa resolução, solicitando ao ANEL que anule a revogação, permita a operação da terceira etapa do terceiro transformador e defina a forma de remuneração da etapa do terceiro transformador. A SCT, por meio de despacho de 2015, autorizou a Eletronorte a instalar e operar o terceiro transformador na subestação Boa Vista, concedeu à concessionária 30 dias a partir da publicação do despacho para apresentar o objeto referente ao terceiro transformador como construído e o projeto das etapas da adequação do setor 230 KV da subestação Boa Vista em atendimento à resolução 201 de 2001. A Eletronorte, por carta, de 19 de agosto de 2016, informou que o terceiro transformador estava energizado e atendendo à distribuidora desde 18 de julho de 2015 e requereu a anuência desta agência reguladora para a inclusão da cobrança do serviço de transmissão na subestação Boa Vista e, alternativamente, a anuência para a elaboração de um contrato específico para serviços de transmissão de energia elétrica entre a Eletronorte e a Eletrobras. Na 38ª reunião pública ordinária de 2016, que foi realizada em 11 de outubro, a diretoria da ANEL decidiu não conhecer, por isso exaurir da esfera administrativa do recurso administrativo interposto pelo Eletronorte, em face da resolução 5214, que alterou a data de entrada em operação comercial da subestação Boa Vista. E essa decisão resultou, então, da emissão do despacho 2723. A diretoria também determinou a SRT, a SRG e a SRM, a SFF e também a STCT estudar a maneira de remunerar o terceiro transformador da subestação Boa Vista até que ocorresse a interligação do sistema isolado de Roraima. E, na reunião pública de diretoria de 13 de dezembro de 2016, a diretoria da ANEL decidiu, então, acolher o pedido da Transnorte Energia e, no mérito de dar-lhe parcial o provimento, reconhecendo que há elementos para a extinção do contrato de concessão número 3 e encaminhar os autos para o Ministério de Minas e Energia. Ou seja, isso é interligação. É um sinal de que não vai mais ocorrer a interligação. Então, por intermédio de ofício, a SCT solicitou a Eletronorte justificar a necessidade do terceiro transformador na subestação de Boa Vista, além do aspecto da confiabilidade, já inerente à operação do equipamento em paralelo aos transformadores existentes. Assim, a Eletronorte, em 19 de janeiro de 2017, informou que o equipamento permitia a redução de 30 MW de geração pelo parque térmico local, além do atendimento ao critério N-1 empregado pela concessionária no sistema isolado. A SCT, em 6 de fevereiro, então, requereu à Eletronorte apresentar estudos quantitativos acompanhados do documento técnico comprobatório que atestasse a redução dos dispêndios da conta CCC informada pela concessionária. A Eletronorte, então, em 17 de fevereiro, afirmou que, a esse respeito, a Eletronorte entende que já apreciou todas as informações que dispunha, devendo a NEO buscar demais esclarecimentos junto aos órgãos que detêm tais informações. Assim, em 27 de março, foi realizada a reunião no Ministério de Minas e Energia, da qual participaram o secretário adjunto, o diretor de Planejamento Energético e do Departamento de Monitoramento do Sistema Energético, o coordenador geral do Planejamento da Transmissão e representantes da SCT, no âmbito do grupo de trabalho instituído no MME, para avaliar a alternativa de suprimento ao Estado de Roraima. A partir de 1º de maio de 17, então, conforme definido no artigo 3º da Lei 13.360, o ONS passou a ser responsável pelas atividades de previsão de carga e planejamento da operação do sistema isolado. Pelo ofício 391, de 31 de maio de 17, a SCT questionou a ONS, se a previsão de carga e o planejamento da operação do sistema isolado do Estado de Roraima requerem o terceiro transformador na substituição Boa Vista, com o embasamento dessa decisão de permanência do mesmo e os benefícios, tanto operacionais quanto financeiros, oferidos com a permanência do equipamento. A SCT, então, por intermédio de ofícios de 31 de maio de 17, questionou ao Ministério se é possível retirar-se esse equipamento da substituição de Boa Vista ou, em caso de negativa, solicitou cópia dos estudos que embasam a decisão de permanência do mesmo e os benefícios, tanto operacionais quanto financeiros, oferidos com a permanência desse equipamento lá em Boa Vista. O Ministério, mediante o ofício 253, solicitou ao ANEL, então, informar os investimentos considerados para o terceiro transformador. Em resposta, a SCT, pelo ofício 568, informou os valores do investimento. O ANS, então, por meio de carta, de 1º de agosto, em resposta ao ofício 391, manifestou-se pela permanência do equipamento da substituição Boa Vista e informou os respectivos benefícios operacionais e financeiros. Em resposta ao ofício 392, o MME, pelo ofício 313, de 22 de agosto de 17, informou que o embasamento do ANS seria suficiente para a permanência do equipamento. Além disso, comunicou que os estudos do Grupo de Trabalho de Atendimento ao Estado de Roraima consideravam a possibilidade de leilão para a contratação de energia nova em substituição aos atuais contratos de geração instalados na rede de 69 KV, sendo o sistema de 260 KV possível ponto de conexão para essa geração. E, mediante a nota técnica 530, de 23 de outubro de 17, as superintendências recomendaram o enquadramento excepcional do terceiro transformador da substituição de Boa Vista, como o DIT, por apresentar melhor relação de compromisso no caso, conforme a análise realizada ao relatório. A Procuradoria opina pela preunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, segundo a nota técnica 530, a linha de interligação Manaus-Boa Vista, objeto do contrato de concessão nº 3, de 2012, que interligaria o sistema isolado do Estado de Roraima ao sistema interligado nacional, tinha previsão contratual de entrada em operação em janeiro de 15. Por essa razão e pelo fato de a entrada em operação comercial do terceiro transformador está prevista para a data posterior à da interligação, a autorização para implantá-la recebeu o mesmo tratamento dado às autorizações do sistema interligado nacional. A nota técnica 530 avaliou as seguintes alternativas de remuneração do terceiro transformador, 230.69 KV, da substituição Boa Vista, considerando as funcionalidades do equipamento dentro do contexto atual de que não há expectativa de interligação no Estado de Roraima ao sistema interligado nacional e a alocação do pagamento do investimento realizado pelo Eletronorte em função do serviço de equipamento que está prestando. Realocar o terceiro transformador para a substituição do sistema interligado nacional, classificar o transformador como rede básica de fronteira, reembolsar os investimentos da Eletronorte via CCC e classificar o transformador como demais instalações de transmissão. A alternativa A de relocar o terceiro transformador para a substituição do SIM foi descartada em razão de contrariar o planejamento da operação do sistema isolado de Roraima. A classificação do transformador como rede básica fronteira, por sua vez, violaria a portaria do Ministério 258. Essa solução também oneraria a Boa Vista Energia para remunerar os investimentos e o custo de operação e manutenção da Eletronorte e pela necessidade de adequar os padrões de contratação e operação do SIM. Então, o reembolso do investimento do Eletronorte via CCC foi estudado diante da informação do relatório do sistema elétrico de Roraima, estudo de planejamento elétrico e operação no ano 2014, apresentando anexo à carta 114 de que o compensador estático da substituição Boa Vista 230 KV proporcionava incremento no fluxo de potência da interlegação Brasil-Venezuela. E, segundo a superintendência, as vantagens dessa alternativa seria a redução do ONU sobre a tarifa da Boa Vista Energia, uma vez que a parcela relativa ao investimento da instalação do transformador seria paga pela CCC. A alternativa foi descartada, contudo, pelos seguintes motivos. Que a parcela referente à operação e à manutenção não seria coberta pela CCC para a transmissora, que a caracterização do benefício, quando todas as unidades transformadoras estivessem em operação, uma vez que se tratava de confiabilidade e não suprimento, que o capital investido não seria remunerado, mas apenas atualizado, e que os procedimentos para a habilitação ao recebimento do benefício seriam prévios a entrar em operação comercial. Então, para a classificação do transformador, como o DIT, que é a alternativa D, a superintendência considerou o seguinte, a autorização para a Eletronorte implantar a interligação Brasil-Venezuela contemplou a linha de transmissão 230KV entre a subestação Boa Vista e o sistema venezuelano, que a Eletronorte foi autorizada a implantar a subestação Boa Vista enquadrada como expansão do atendimento ao sistema regional de Boa Vista, que a Eletronorte, na época, era também responsável pelo serviço de distribuição do Estado de Roraima, porém os ativos da subestação Boa Vista não foram transferidos para a distribuidora na constituição desta como subsidiária da Eletronorte, que o artigo 3º da Resolução 201 autorizou a importação de energia da Venezuela, que o 6º termo aditivo ao contrato de suprimento de energia elétrica celebrado entre a Eletronorte e Boa Vista alterou a redação da cláusula 4ª, estabelecendo que o ponto de entrega de energia contratada seria na conexão de 69KV da subestação de Boa Vista. E assim, senhores diretores, a nota técnica conjunta 530, concluiu que, diante do arcabouço legal e regulatório, a situação era aderente ao conceito de DIT, pois não compõem a rede básica e não são definidos como destinados à interligação internacional. E apontou as seguintes vantagens da solução, que a classificação do transformador como um DIT era coerente com a função de que este desempenharia se a interligação estivesse efetivada e o contexto da operação do sistema isolado, que a DIT não se condicionava à existência da rede básica, portanto, não existia a óbvisa existência do sistema isolado, que a analogia em relação ao conceito de DIT não contrariava a portaria 258 do MME. Como pontos negativos dessa alternativa, as superintendências apontaram a inclusão de tais custos na tarifa da Boa Vista Energia, o que se justifica por ser a única usuária da transformação e o fato de que os desembolsos da distribuidora ou parte deles seriam arcados pela RGR em razão de a distribuidora estar prestando serviço por designação do poder concedente. Com base em tais fundamentos, concluíram que ser mais adequado operacionalmente manter o equipamento sob responsabilidade da Eletronorte e determinar que seja assinado CCT entre a Eletronorte e a Boa Vista, incluindo os valores a serem pagos pela Boa Vista e que o transformador deveria ser considerado como parte do contrato de concessão 58-2001. Em relação ao cálculo da receita que a Eletronorte deveria ter recebido desde a energização do transformador, que aconteceu em julho de 2015 até o momento, as superintendências observaram que a RAP definida para o equipamento na época da autorização fora de R$ 1.260.116,00 a preço de junho de 2012, conforme anexo 1.2 da resolução 3.710, e segundo o contrato de concessão 58, o índice de ajuste a RAP é o IPCA. Ao se aplicar, então, o submódulo 9.3 do PRORET aprovado pela resolução 774 e preservando o direito da empresa em relação aos valores inicialmente determinados para pagamento, apesar de a resolução autorizativa ter sido revogada, as superintendências atualizaram a RAP para julho de 2015 e anos subsequentes concluíram que, de 18 de julho de 2015 a setembro, a Eletronorte deveria ter recebido duodécimos que totaliza o passivo de R$ 3.849,00,00 com valores de julho de 2017. E, diante do exposto, conclui-se, então, que a recomendação da nota técnica 530 deve ser acolhida por este colegiado. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.1602.2011, dígito 31, voto por autorizar a Boa Vista Energia pagar a Eletronorte pela remuneração do terceiro transformador 230.69.3.8 KV de 100 MVA da subestação Boa Vista via contrato de concessão de transmissão em duodécimos, determinar que o CCT entre a Eletronorte e a Boa Vista seja assinado em 120 dias após a publicação da decisão com intervenência do ANS e definir que o pagamento dos valores retroativos desde a data em operação comercial do transformador até a celebração do CCT atualizado pelo IPCA ocorre em parcelas iguais em até um ano a partir do reajuste da Boa Vista Energia. É o encaminhamento. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo, então, que a diretoria decidiu por autorizar a Boa Vista Energia a pagar a Eletronorte pela remuneração do terceiro transformador 230.69.3.8 KV sem MVA na subestação Boa Vista via contrato de conexão de transmissão, CCT em duodécimos a cada mês civil aplicando-se a regulamentação referente às DITs, inclusive quanto à qualidade da prestação de serviço disposta no módulo 8 do PRODIST. Também determinar que o CCT entre Eletronorte e Boa Vista Energia seja assinado em até 120 dias após a publicação do ato que resulta dessa decisão com interveniência do ONS. E definir que o pagamento dos valores retroativos desde a entrada em operação comercial do transformador até a celebração do CCT atualizados pelo IPCA ocorrem parcelas iguais em até um ano a partir do reajuste da Boa Vista Energia. Próximo ídolo.